Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rashid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje então é a Droga da Obediência, do Pedro Bandeira, um clássico aqui da literatura nacional. Vai para a nossa playlist aqui. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, então não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E se você é novo e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal já está organizado com playlist literatura nacional, internacional. E quando é livro de teoria eu tenho que trazer os dois lados para você ter mais informações, para você tirar a sua conclusão ou ideias para a sua pesquisa também, eu fico convite para você explorar. Lembrando também que tem os links de compra na descrição, quando você usa o link para comprar o livro ou usa o link, chega no site, compra outras coisas, você ajuda o canal. Tem o botão de e-mail, faça bastante comentários, acredito que esse aqui todo mundo leu na adolescência, todo mundo gostou. Então aqui os comentários vão ser muito importantes, para eu ter feedback, quero trazer mais livros desse autor também. Então não sei se você já assistiu ou já saiu aqui no canal, o que eu comentei, a leitura no vlog, porque na playlist literatura brasileira tem as resenhas, como eu estava postando aqui, a resenha de cada livro, e alguns vlogs eu vou comentando conforme vai acontecendo os conteúdos e também a minha leitura de tantos livros como de teoria. Então antes de a gente ir para a resenha em si, falar sobre a história e as páginas, eu queria fazer algumas introduções, algumas informações aqui, que eu fiz algumas pesquisas para complementar. Então o que acontece? O autor, ele fala que essa droga, que é a ideia aqui da droga da obediência, que vai controlar as pessoas, no caso aqui, como ele é jornalista, ele também fez alguma, se não me engano fez pedagogia, eu pesquiso na área da pedagogia, a droga é uma metáfora para censura, porque ele é jornalista, que eu vi algumas entrevistas, tentei achar alguns textos teóricos, mas enfim, foi por outras direções, não me ajudou aqui, então eu fiquei mais com as entrevistas que o autor fez, enfim, que tem aqui no YouTube mesmo. Por que eu estou comentando esse primeiro item? Porque como eu falei no vídeo de vlog, eu achei que estaria em uma direção mais esquerda, como acontece no Capitães da Areia, porque ele falou que ele virava de um remédio, e a empresa farmacêutica não estava fazendo mais o remédio, eu falei, ok, é uma coisa bem, mas a esquerda falou, ok, o capitalismo é ruim, só que eu não achei essa informação, tanto nas entrevistas, como nas informações de palavras ou termos técnicos, então se ele for, é um item que eu não achei, certo? Ele para no sentido mais da pesquisa. Que sentido é esse de pesquisa? Então eu falei, vou fazer livros para infantos e juvenis, para crianças. Então eu sei que tem situações que conversam com as situações da infância, é de sentimentos, é da puberdade, é de namoros e tudo mais, então eu vou colocar isso. Então quando eu vi que ele fez alguma citação, ele não fez como outros autores na área da educação, que você vê pela escolha de palavras, ou a maneira que ele vai analisar a situação, seria uma coisa mais marxista. Então eu já eliminei essa possibilidade, podemos resgatar em outro momento. Então feito essa ressalva aqui, como eu comentei no outro vídeo, nós vamos para a história. Então a história é muito simples, temos um grupo de jovens, esse grupo de jovens descobre que está tendo alguns, visualiza, porque está acontecendo na cidade ali, sequestros, e por causa disso, eles vão então investigar. Então é um grupo de jovens, quatro amigos, e eles são super inteligentes, cada um tem uma habilidade, tem um líder. Ok, uma história infantil-juvenil, e também assistindo as entrevistas, e algumas outras resenhas, eu lembrei que eu li mais livros dele na adolescência, e eu vou também resgatar aqui mais para frente, e fazer, porque realmente é uma leitura muito agradável, o livro assim é muito divertido, em umas duas horas eu li, então acho que vale a pena, então acho que vale a pena a leitura e resgatar, realmente é um livro que pode incentivar as pessoas a gostarem de ler, ou talvez seja uma outra classificação que eu vou construir a parte teórica, que é o leitor de formação, ou leitura de formação, basicamente o que eu vi de forma inicial, é que nem a discussão do Harry Potter, que aconteceu comigo, que eu lembro que são aqueles livros, que são marcados, porque uma grande quantidade de pessoas, inicia essa vida de leitor, porque começa a utilizar, fazendo essa leitura, então temos, acho que o Pedro Bandeira pode ser classificado também, nessa direção, mas como eu comentei, vou fazer um apanhado teórico, realmente definir esse termo, e trago em um outro vídeo. Então agora eu vou para os trechos, fazer alguns comentários de estrutura, um pouco de teoria, usando um pouco dessas ideias, que eu tratei nos outros vídeos, também como que os autores da teoria, enxergam os livros, claro que aqui, como eu comentei no vlog, vou resgatar aqui, que é justamente algumas coisas, que são digamos, enfraquecem a obra, pelo que eu tenho de teoria, que é analisado, que os autores de teoria, quando analisam os romances, no caso aqui é uma vantagem, porque torna a leitura mais fluida, mais rápida, você tem um pouco menos de cenários, os diálogos são mais curtos, e facilita justamente, que é a proposta, é um nicho, vou vender, pensando na ideia de produto, no caso aqui, ele quer ser lido, sentir isso muito, ah, e uma outra coisa importante, que ele quer ser lido, que se você assistir as entrevistas, também que tem aqui no YouTube, a maneira que ele conta, os causos, e as informações, parece entrevistas também, do Ariano Suassuna, são muito boas também, todos os causos e histórias, então tem um vídeo, desses dois autores aqui no YouTube, realmente, se você tiver um tempinho, assista, que é muito engraçado, você vai aprender, vai se divertir, foi bem interessante também, então quando eu fiz essas marcações, quando eu estava realizando a leitura, eu estava pensando em uma direção de roteiro, próximo ao que eu fiz, do Capitães da Areia, que eu colocaram aqui, no card, tudo, e a playlist também, então como eu comentei, eu mudei um pouco aqui a proposta, então os diálogos, que são não naturais, um pouco artificiais, que eu senti aqui, eu anotei alguns, em algumas páginas, as características, tem assim uma virada, na história algumas viradas, só que os personagens são muito bons, ou muito ruins, e eles resolvem as tramas, com muita rapidez, porque o livro, ele é muito curto, ele tem, você pode observar aqui, que a letra é grande, mas isso não perde em nada, porque realmente, eu me diverti, apesar de tudo, essas situações, que a gente pode elencar aqui, então novamente, eu convido para você participar, aqui nos comentários, se você já leu, lembra, se você já leu na adolescência, essa ideia de leitura de formação, se você achou interessante, já leu alguma coisa, que eu posso já saber, ó, o pessoal gostou, então já vou trazer aqui para o canal, antes daí da postura dos personagens, essa escola que eles estão estudando, né, os personagens, ela tem uma parte participativa, então eles podem votar em muitas coisas, decidir, muitas coisas do cotidiano, então a gente pode partir para uma discussão, mais democracia, itens políticos, no sentido de como funciona mesmo, só, como funciona, definindo o sistema, sem entrar em outras discussões, tem uma parte logo aqui no começo, que eu provavelmente iria resgatar, aqui na página 21, não vou contar, porque senão estraga o final da história, justamente uma informação, que o personagem utiliza, para saber quem é o bandido no final, uma ideia um pouco assim, eu não gostei muito do final, que foi muito rápido, eu poderia colocar um pouco mais de páginas, mas a ideia interessante, pareceu um pouco aqueles finais do Scooby-Doo, que tira a máscara, haha, você é o bandido de tal pessoa, mas tem uma parte de filosofia aqui, que liga com esse final, que eu iria utilizar aqui, não achei muitos itens críticos, no sentido, direita e esquerda, polêmicos, que alguns outros livros a gente pode utilizar, ou, no sentido não polêmico, mas para ilustrar as características, então por exemplo, Lima Barreto, ou Bruce Undangas, certo, ou Histórias do Escrivão Caminha, é isso? Então como eu estava comentando do Lima Barreto, nós temos aqui, né, o Bruce Undangas, Recordações dos Escrivões aí, as Caminhas, que tem itens políticos, que você pode resgatar, e falar, oh, então a cultura brasileira, antropologia, sotologia do Brasil, vai nessa direção aqui, e aí você pode utilizar na sala de aula, mas aqui no nível, mais inicial das séries iniciais, talvez do sexto e sétimo, ok, o outro, o Leão Barreto, acho que ficaria melhor no ensino médio, mas outros podem ser lidos, mas enfim, tudo depende do como o professor abordar, a maturidade da turma, então são itens mais pedagógicos aqui, então um dos personagens, ele é muito inteligente, como eu comentei, cada um tem um, digamos, uma habilidade, a equipe se completa, então eu lembrei da série do Art Miss Fall, que o personagem, ele é super inteligente também, eu gostei bastante da série do Art Miss Fall, tem um vídeo aqui no canal, então eu vou colocar aqui no card, um outro item interessante, que até o autor comentou na palestra, que na página 120 e 125, ele fala do telefone, telefone é fixo, telefone na rua, até o orelhão, até eu estava esquecendo que é o orelhão, porque a gente não vê mais, não utiliza, ficha, colocar ficha no orelhão, disquete, você vê no computador, é o símbolo do disquete, para você clicar lá em salvar, e os alunos não sabem o que é disquete, então ele falou, eu vou mudar, não vou mudar, porque é o clássico, tem a informação da época, se eu mudo, perde toda a proposta, não pode ficar mudando os clássicos, ele não caminhou, pelo que eu lembro, de essas discussões, que está tendo hoje em dia, de você mudar algumas passagens, de alguns clássicos, porque na época, a pessoa, que escreveu, o autor, tinha os preconceitos da época, claro que tem um outro item, que por exemplo, o Lovecraft, que é dos contos de terror, pelo que eu vi de teoria sobre ele, da biografia, para a época, ele está no texto dele, mas eu fiz a leitura também, tem vídeo aqui no canal, só que, também posso colocar aqui no card, só que o preconceito dele, era mais que na época, como assim? Então na época tinha um preconceito, médio, que infelizmente na época tinha, hoje em dia está cada vez diminuindo, a gente continua batalhando, conversando com as pessoas, andando campanha, todas essas informações, que a gente também pode ser resgatado, em sala de aula, só que ele é no nível, um ou dois degraus a mais, então isso destaca no texto, você fala, poxa, eu já vi autores de outra época, e não falou com essas palavras aqui, então tem umas duas, três passagens, nos contos deles, que mostram essa situação, então é uma outra discussão, que circula aqui esta obra, então basicamente é isso, vi, chego até aqui, muito obrigado, então é um livro muito bom, muito interessante, foi muito bom reler, comentar aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, realmente valeu a pena, que estou muito ansioso, quero ler mais livros desse autor, ou quase todos, o máximo possível, e trazer aqui para o canal, para a gente fazer mais análises também, então não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, tem os links de compra na descrição, botão de membros, faça bastante comentários, então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.